E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lords Mobile, um vídeo rápido, né? Só pra comentar pra vocês que estamos agora no KVK. E caraca, eu tinha gravado esse vídeo por causa disso, mas já era. Ah, que droga, eu tava como comandante, né? Com uma tropa, né? É o Tropa Sayajin, né? Mas o bom é que quando você é comandante, você ganha ponto em dobro. Em vez de 10 mil, você ganha 20 mil. Por exemplo, ó, vocês vão ver aqui. Vai baixar pra... Vai subir 20 pontos. Né? Mas você sabe que felicidade de pobre dura pouco, né? Então... Ah, que droga, o cara vai atacar. Eu tava querendo bater o solo, né? Mas... Só vou mostrar aqui, virando aqui, subindo a pontuação, né? Vamos! 850 mil. Já vai virar 870 e aqui vai reduzir 20 aqui. Vai subir 20 e vai reduzir 20 aqui. Pobre... Dura pouco. Felicidade de pobre dura pouco. Ó, viu? Subiu 870, 930, né? Então, é bem mais rápido, né? Mas o cara vai atacar. Não tem jeito. O cara vai realocar. O cara vai realocar. Vai ver que... Olha o tanto de tropa que a gente tem. Só tropa de Sayajin. Caralho. O cara vai realocar e vai atacar, gente. Nossa, mudaram a ter cerco aqui. Ah, meu Deus. O cara vai realocar e vai atacar. Infelizmente. Eu tava fazendo aqui a pontuação de boas. Eu comecei a gravar, assim, o KVK. Por causa disso, né? Eu acho que tô pelo menos uns... Deixa eu ver. Já tô um tempinho. Então, uns... 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 Já tô uns... Cinco, seis minutos. Porque você ganha por minuto. Que você fica no forte. Então, cada minuto... Pra quem é comandante, ganha 20 mil pontos. E pra quem é... Tá como aqui os restinhos aqui, de tropa. De reforço. Ganha 10 mil, né? Aí, eu acho que eu fiquei uns... Seis, sete minutos, né? Então, seis, sete minutos... Sete minutos dá mais ou menos aqui. Uns... Sete... Uns... Cento e... Sete vezes vinte. Vai dar uns... Cento e quarenta mil pontos. Então, cara... A melhor coisa é você ficando forte, né? Mas... Vamos ver, né? Tomara que o cara não ataque, né? Pra mim, quanto mais minutos fica aqui... É... É melhor pra mim. Tomara que não ataque. Por favor. Por favor. Só faltar tão pouco. Se bem que... Eu posso até terminar fazendo farm, né? Mas antes... Cara, a melhor coisa é você ficando forte. Você ganhar pontuação... Extra rapidinho. Talvez depois... Eu... Fiquei farmando depois. Eu vou... Vou depois aqui. Cadê? E o engraçado... A gente tá no mesmo... Reino... Que a gente... A gente é desse reino, por exemplo. A gente tá no reino... 789... 789... E mesmo... A gente... Não precisa você tá no reino inimigo. Você não precisa conquistar o forte inimigo. O cara vai atacar. Né? Que qualquer forte você consegue... Ganha ponto. Então isso é uma das coisas que eu não tava sabendo. Né? Eu pense que tinha que ser... O forte do reino inimigo. Né? Cadê? Ó... Kingdom Clash. Então são 3 reinos se degladiando, né? Mas o caso do farm... O farm tem que ser no reino inimigo, ok? Não adianta você fazer farm aqui que não vai pontuar. E o monstro também tem que ser no reino inimigo, ok? Porque é o que tá escrito aqui no solo ar. Você pode ver, ó. Aqui ele fala... Ih, já, já. Já tá bom. Aham. Já tá bom. Já tá bom. Já tá bom. E não deu pra soltar. Não deu tempo. É realmente. Felicidade de pobre dura pouco. Ó, o cara é... Fortinho. Ó, o cara fugiu. Aí vai ficar nesse vai e vem, né? Pô, eu tava ganhando meus pontos aqui, mano. Falta pouco, ó. Então, por enquanto, ó. Eu consegui... Deixa eu ver. Deixa eu mostrar pra vocês. Consegui 930 mil só no forte. Hoje eu não farmei, não. Aí eu vou ficar nesse vai e vem, né? Depois se eu ficar com o saco cheio, depois eu termino com farm mesmo. Eu ativo aqui o bônus. Ativo aqui o bônus de coleta. Cadê, 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 cadê? Né? Bônus de coleta. Aí depois eu... Eu faço. Ué? Não conseguiu? Aê! Tá vindo mais gente aqui. Vamos gente, deixa eu mandar meus rodadinhos aqui. Deixa eu curar aqui meus T1. Será que vão abrir a Rally? As minhas tropas protegidas no ninho. Então, eu tô sem escudo porque... Eu tô de boa. Eu tô com todas as minhas tropas protegidas. Né? Então... Tá tranquilo. Deve ter soltado, cara. O botão assim demorou pra enviar o comando. Vou atacar ou não vai atacar? É? Tá... É? Que? É? 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 Olha, esse NH é do nosso reino Esse reino também é forte Caraca Vamos lutar pro meu reino Ah, vou esperar estabilizar Os caras aí embora Vai ficar nesse vai e vem Então só vou mandar tropa depois que O cara tá atirando aqui Ah, vai embora gente Deixa eu terminar aqui o meu solo Cara, eu não gosto de ficar fazendo KvK Porque você perde muito tempo Ah, que bosta Eu não quero mandar minhas tropas Eu não quero mandar minhas tropas pra morrer Ok Vamos ajudar né Eu nunca ajudo assim nos rali Mas vou ter que ajudar dessa vez Uh, uh Minhas tropas vão morrer Vamos ver como é que vai sair o rali E aí Vamos lá. É, parar de parasitar. Vamos ajudar a galera aqui. Ah, meus T4. Eu vou perder meus T4. Vamos lá, vamos lá. Um minuto. Um minuto e quarenta e pouco. Um minuto. Um minuto. Um minuto e pouco. 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 Olha, os caras desencanaram. Quatro sete, setecentos. O que aconteceu? 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 de atacar, tipo esse aqui por exemplo e cara, é muito demorado porque você tem que ficar, já que é pouca tropa, tipo de 15 ou de meia, meia hora ele volta, entendeu aí você tem que ficar logando no jogo você entra, aí você tem que mandar tropa de novo de meia, meia hora e cara, isso aqui é é chato pra caramba entendeu, então eu acredito que você conquistar um forte ou defender um ataque é bem efetivo, porque se você defender um ataque tipo, o cara consegue, você consegue pelo menos a quantidade de kills, né mas, eu não tenho tropa pra, tipo, segurar um ataque né, eu tenho que fazer mas, eu só faço assim o mínimo mínimo de tropas pra que comporte aqui dentro do do abrigo e que eu posso também salvar dentro de um proteger dentro de um rally que é o que eu tô fazendo aqui, entendeu né tem um pouco a tropa porque eu tomei ataque algumas semanas atrás alguém me zerou né, porque tinha colocado escudo de 8 horas acho que foi semana passada 8 horas né e era a semana que eu fiquei doente e eu dormi mais do que 8 horas né, e quando eu acordei o estrago já tava feito né, então pra mim tá bom então, todas as minhas tropas tá tá com a deusa aqui eu não vou curar nunca isso aqui até eu ter escudo 24 horas de maneira recorrente né, então eles vão ficar por aqui e eu tenho tropas aqui na enfermaria que também não vou curar só vou curar quem sabe se tiver um um como é que fala o arena do dragão aí arena do dragão você não pode ter tropa na enfermaria entendeu então o jogo ele bota algumas regras porque os caras também ficam ligados ele quer que você cure tropa pra vir alguém te atacar entendeu então o jogo também as vezes é filho da mãe né ah, os caras foram embora tá de boa nessa 347 medianas de kill olha quanto eu tenho um milhão minha secundária novecentos e pouco cinco mil mas esse skill que eu consegui não é de ataque tá acho que foi de defesa tipo eu esqueci de escudo e veio alguém fez um estrago né então isso aqui esse skill que eu tenho não é de ataque tá é de defesa por ter esquecido o escudo é gente acho que eu vou dar uma finalizada aqui na gameplay porque vai ficar nessa a gente vai ficar aqui parasitando não parasitando mas pontuando né a pontuação é pontuando pontuação foi boa né aí me falta o que me falta 770 mil pontos dividido por 10 mil que vai dar 75 minutos então eu vou precisar de exatamente uma hora uma hora e 25 minutos não uma hora e 15 minutos eu tenho que ficar dentro desse forte mas eu eu acredito que dificilmente a gente consegue segurar durante uma hora e 15 minutos no forte máximo que a gente consegue pelo menos segura talvez uns 15 minutos 20 minutos aí sempre vai vir alguém e vai vai atacar entendeu ó já tá os caras já tá atacando de novo é talvez eu grave de novo depois que eu finalizar KVK não sei se eu faço isso porque se eu tomar ataque agora de novo opa a Godzilla ele tá no outro reino o God tá no outro reino ele não vai mandar ele não vai gastar realocador acho que o God é um dos poucos que tem em T5 no no nosso acho que ele foi um dos primeiros a pegar T5 né da nossa guilda né o God ele tá aqui no 773 ele tava ele tava ó por aqui ó o God tava por aqui ó ele tá aqui ele é o rapaz que tem T5 ó 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 É gente, eu vou dar uma finalizada aqui porque... Olha os ataques aí, tá vindo os ataques aqui. Porque eu preciso dar uma exercitada, né? Então vou fazer umas... Vou pra academia. Aí se der eu gravo, né? Eu finalizando o KVK ou não, não sei. Depende. Então eu vou dar uma finalizada aqui na gameplay, gente. Então é isso, eu espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like ou deslike, comenta aí que eu quero ter e se inscreva no canal. Valeu! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL